Vamos falar a respeito dos exames que comprovam ou não a existência da infecção pelo coronavírus nos pacientes. Então nós temos vários testes, mas os principais são o teste do RT-PCR-COVID-19, que é onde você detecta as partículas virais em um segmento genético do vírus. E o habitual, o comum, que é o teste rápido, onde ele faz a dosagem da IgG e da IgM. E o que significa isso? Significa que quando o paciente, por exemplo, na fase aguda, estar doente, faz o teste rápido, o que é que nós temos que esperar nesse exame? Nós iremos esperar neste exame, com o paciente doente, na fase aguda, nós iremos esperar uma IgM positiva. Uma IgM positiva. Então o paciente doente é igual a IgM positiva. Depois, normalmente, de 14 dias, o ideal seria realmente fazer o teste rápido novamente. Por quê? Porque nós iremos encontrar um teste positivo. Mas não é um teste positivo para a doença. Porque quando se fala que depois de 14 dias o paciente está curado, e o teste vai dar positivo, mas é positivo para a cura. Mas para se saber realmente se este paciente está realmente curado, tecnicamente falando, é preciso fazer a dosagem da IgG, de ganhou. Só que não se está se fazendo esse teste, porque encontramos uma série de dificuldades, como disponibilidade de teste, e às vezes determinados setores economizam os testes para poderem serem realizados nos pacientes, ainda que infectados, que possam surgir. Porém, a verdadeira narrativa é esta, que você, quando faz o teste, depois de 14 dias, é de se esperar que a sua IgG esteja positiva, e não a sua IgM. Então, só para recapitular, para a fase aguda, para a doença, nós teremos uma IgM positiva. Então, quem está doente pela Covid-19, vai dar IgM positiva. Para quem está curado, o exame tem que dar o contrário. Tem que aparecer uma IgM negativa e uma IgG positiva. Então, quando se fala que o exame vai dar positivo, é importante explicar que é positivo para a cura. Porque se simplesmente só falarmos isso, dá a entender que o paciente está positivo, como lá no exame anterior, logo ele estaria doente atualmente. que, na realidade, não é bem assim. Então, o que ocorre é que existe uma narrativa, uma narrativa no sentido de justificar a ausência dos testes rápidos para toda a população. Mas a grande questão é que, no mundo ideal, no mundo ideal, seria interessante, sim, que os pacientes fossem testados antes e após. Por que isso é importante? Porque a testagem após vai nos dar a certeza de que aquele paciente está curado. porque existem pacientes que têm a infecção, mas eles não conseguem se soroconverter. O que é soroconverter? É fazer a conversão de IgM para IgG. Existem pacientes, felizmente não é a maioria, felizmente é a minoria, pacientes que não conseguem ficar imunizados. É isso aí. E aí E aí E aí E aí